Namastê, bitch! Meu nome é Emerson. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber... Olha, me belisca porque... Brincadeira, viu? Cada coisa que eu leio, que eu fico vendo na televisão, que eu tenho que comentar, que acho que só beliscando pra ter certeza que... que isso é verdade. Ai! Esse vídeo está sendo gravado no mês de fevereiro do ano de 2013. E aqui na Austrália, no dia 14 de fevereiro, como em outros países desse mundão de meu Deus, a gente comemora o dia dos namorados, ou Valentine's Day. Dia da Valentine. Estranho, né? Não sei por quê. Mas enfim, é o dia que a gente comemora o dia dos namorados. Você sabia que na Argentina também se comemora o dia dos namorados no dia 14 de fevereiro? E você acredita que a Argentina, mais uma vez, a Argentina conseguiu deixar o mundo... de boca aberta? É, Argentina, mais uma vez. E como tem muita gente ignorante nesse mundo que pensa que a Argentina faz parte do Brasil, que é o Estado do Brasil, um monte de gente veio me perguntar o que estava acontecendo no Brasil. Aí eu falei, no Brasil? Como assim no Brasil? É, você ficou sabendo o que aconteceu na Argentina? Eu falei, mas a Argentina não é Brasil? Acho que as pessoas pensam que a Argentina é um pedaço do Rio Grande do Sul, porque não é possível, não tem explicação. Mas enfim, independente disso, a Argentina conseguiu sim deixar o mundo de boca aberta com um tamanho absurdo. Você sabe do que eu estou falando? Aaaaaaah! Ok? Paz. Namastê. Paz. Calma. Vamos achar o centro, porque o negócio é feio. Pois é, uma Argentina de 22 anos casou no dia dos namorados com o assassino da sua irmã gêmea. Hã? É isso mesmo. Agora, pelo amor de Deus, que mundo é esse? Em que mundo que a gente está? Porque mesmo que você tenha brigas com o seu irmão, com a sua irmã, seja lá o que for, com qualquer pessoa da sua família, eu não consigo entender você casar com o assassino de uma pessoa que matou a sua irmã. por mais que você não goste da pessoa, eu nem sei se ela se gostava, seja lá o que for, mas pelo amor de Deus, uma pessoa para fazer isso tem que ser muito, mas muito doente. Mas é claro que a família dessa menina fez de tudo para que isso não desse certo e conseguiu interditá-la. O que eles tentaram dizer é que essa menina estava abalada psicologicamente, porque era a única explicação para esse tipo de casamento. Mas agora, no finalzinho de janeiro, foi comprovado que ela não tinha nenhum problema psicológico, que ela não era maluca. Como assim não era maluca? Como é que você casa com o assassino da sua irmã gêmea? E todo mundo fala que quem é irmão gêmeo tem uma conexão muito mais forte com o irmão. É como se fosse um espelho. Hello? Fizeram de tudo, mas essa maluca, essa débil mental, porque como é que eu vou chamar uma pessoa que faz isso? Acabou casando sim com esse cara. Às vezes eu queria acreditar no ser humano, mas quando eu vejo esse tipo de coisa, quando eu fico sabendo desse tipo de notícia, eu acabo me desiludindo cada vez mais e mais e mais. Porque, olha, assassinato já não tem explicação, já não tem o que falar, isso é um absurdo. Mas você casar com o cara que matou alguém da sua família? Como é que eu vou acreditar num ser humano depois de ver uma notícia dessa, depois de ficar sabendo de uma notícia dessa? E pior, pensarem que foi uma brasileira porque a Argentina é Brasil. Ah! Bom, o fato é que ela casou sim, agora quer dizer, provavelmente vai ser a próxima, né, a ser morta, porque o que mais pode se esperar de uma coisa como essa? Maluca! Deve... Enfim. Ah, o cara, ele foi condenado a 13 anos de prisão, então eles estão casados, mas eles não vão poder viver juntos, aquela coisa toda. E outra coisa que assim que me tocou bastante foi o que o pai dessa menina falou, abre aspas, para mim, as duas morreram. Uma está com Deus e a outra agora está com o diabo. Fecha aspas. Bom, mas mudando então desse negócio da Argentina que é meio Brasil e vocês falam que for a bafa, vamos para outro fato muito bizarro que aconteceu nos Estados Unidos. Ainda bem, não tem nada a ver com morte, mas você acredita que um pai fez um contrato com a filha e pagou 200 dólares para que ela parasse de usar o Facebook por 5 meses? Genial! Isso é sensacional! Sabe por quê? Eu tenho o Facebook, eu acho maravilhoso, é uma forma da gente estar sempre em contato, mas tem horas que o Facebook atrasa a minha vida. Porque é tanto recado, tanta coisa para ler que eu fico às vezes assim... Não é uma reclamação, é que é uma constatação mesmo. Às vezes o Facebook toma muito, mas muito tempo da gente. E eu achei isso brilhante! Imagina, essa menina vai ter todo o tempo do mundo para curtir a vida, para estudar, para fazer o que quiser. Mas o que é muito louco é. Bom, essa menina é uma menina de Massachusetts. Massa... Ixi! Massachusetts. Massachusetts. Ah, Massachusetts. É, é, é isso aí. Massachusetts. Massachusetts. É. Ó, abafa. Esse contrato começou em janeiro e termina em junho. E como que funcionou? O pai pagou 50 dólares no começo do contrato e quando ela terminar em junho ele vai dar os outros 150 dólares. E o mais louco disso tudo é que a ideia foi da própria garota. Logo que eles assinaram o contrato, ela deu para o pai o login e a senha. Fantástico! Olha só o que o pai disse. Abre aspas. Foi ideia dela. Ela quer ganhar dinheiro e também considera o Facebook uma distração e perda de tempo às vezes. Fecha aspas. Bom, vamos então agora para mais uma notícia que aqui as pessoas estão comentando demais e olha, essa me deixou de caber em pé. Que... sem comentários. Essa é o ó do Borogodó porque olha se contar ninguém acredita. Claro que não se falou em outra coisa além desse velhinho. Um senhor de 67 anos todo tico-tico-tico de cuti-cuti. De que de cuti-cuti não tem nada. Só o cu mesmo. Porque esse velhinho de 67 anos foi preso por estar fazendo coisas obscenas enquanto dirigia. Ó, se você for menor de idade Por favor, desliga esse vídeo agora Porque não é permitido pra você Bom, então se só tem agora a maior de idade O velhinho tava dirigindo e tava chupando um pinto de borracha Brincadeira, né? Aconteceu, aconteceu sim E ó, aí tá até a cópia da multa que o velhinho recebeu Ele foi flagrado por uma testemunha fazendo sexo oral nesse pinto de borracha enquanto dirigia Mas o que que tem na cabeça, meu Deus do céu? Por que que não ficou chupando um pinto de borracha quando chegasse em casa? Vai ficar fazendo isso enquanto tá dirigindo? Como é que você dirige com um troço na boca? Claro que quando ele foi parado pela polícia, ele não tinha como negar Ele simplesmente falou que ele tinha mesmo feito aquilo E que ele tem, assim, problemas com brinquedinhos sexuais Que ele não consegue largar Imagina então se tivesse colocado em outro lugar, né? Porque... Eu não sou um cara preconceituoso Eu acho que cada um faz o que quer, independente da idade Orientação sexual, seja lá o que for Mas pelo amor de Deus, gente, vamos respeitar, né? Que coisa mais sem sentido Você ficar chupando pau de borracha enquanto tá dirigindo na rua Ninguém merece ver uma cena bizarra como essa, né? Mas enfim... Claro que após o flagrante do acontecimento, ele se desculpou com os policiais O mínimo, né? Bom, ele teve esse brinquedinho confiscado e foi indiciado por desordem pública Bom, eu queria fazer um vídeo falando de coisas legais Mas olha, essa semana... Meu Deus do céu Quanta notícia bizarra Às vezes eu tenho a sensação que meu ouvido é penico Porque, olha... Eu adoraria não falar sobre essas coisas Mas eu, sinceramente, eu não aguento Eu tenho que falar, eu tenho que desabafar Porque é uma forma de... De pôr pra fora Não pôr pra fora tudo Pôr pra fora esse sentimento de... Volta, de... De ver tanta palhaçada, tanta coisa absurda Mas enfim... Abafa Bom, então é isso O vídeo é isso mesmo Eu espero que você tenha gostado Tenha gostado do vídeo Não dessas notícias absurdas Mas, enfim... Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê num próximo vídeo Tchau